Olá gente, boa mais uma vez no vídeo, nós temos o quadro Conselho Comprado, respondemos as perguntas dos nossos espectadores, das pessoas que nos acompanham, o Jean Carlos é de Brasília, Distrito Federal, ele tem duas perguntas a me fazer, vamos ver aí a pergunta do nosso querido seguidor aí no canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos do Jean Carlos, o que é que ele quer saber? Vamos lá, roda aí. Boa noite, Júnior Chimenez, eu sou o Jean Carlos de Brasília, cara, me desculpa se eu estiver te incomodando, não quero ocupar seu tempo, desculpa aí se estiver te atrapalhando com o seu trabalho, eu tenho duas perguntas para te fazer, a primeira é sobre o seu canal, se você pretende fazer uma retrospectiva de 2020 no seu canal, e a segunda é sobre o vídeo que você postou agora há pouco, hoje é domingo, dia 13 de dezembro, e você postou um vídeo agora há pouco sobre os assaltos em série lá em Guaraciaba do Norte, e aí sobre o vídeo, mesclando com algo que a galera cobra muito desde que o atual governo assumiu, o atual governo brasileiro assumiu o poder, eu queria te perguntar, saber sua opinião sobre o porte de armas, sobre a legalização do porte de armas no Brasil, o porte de armas para a população, para o cidadão comum, queria saber se na sua opinião isso ia funcionar aqui no Brasil, de repente se os caras quiserem plantar isso nos próximos 10 anos, por exemplo, vamos pegar um período de 10 anos, para ficar mais fácil, se você acha que o povo brasileiro está preparado para isso, se legalizar o porte de armas, e ajudar a resolver os problemas que nós temos com relação à segurança pública, e se isso traria mais problemas para nós, o que você acha sobre isso? Valeu, boa noite. Bem, opa, primeiro mais uma vez, obrigado Jean por ser seguidor do nosso canal, compartilhe para que você possa nos ajudar a fazer o canal crescer, que é de entretenimento, de opiniões, enfim, é de notícias, de informações, de humor, de alegria e de mensagem também, é eclético, né? Ô Jean, com relação a sua primeira pergunta sobre se eu vou fazer ou não agora no ano de 2020, uma retrospectiva no canal, é uma ideia a se pensar, eu ainda não tinha pensado nessa ideia, eu já fiz quando eu participei de um blog, de um amigo meu, há muito tempo, de um site, dá um trabalho danado, eu ainda não tenho equipe Jean, eu tenho, só eu que faço os vídeos, produzo, e eu também trabalho no rádio, faço reportagem para o programa do Ferreira Aragão na TV Diário, e tudo isso tem consumido o tempo, né? Tanto no rádio, fazer para a televisão também, e fazer meus vídeos aqui na internet, então a gente tem que encontrar um espaço, um tempo, mas é uma ideia que é a se pensar para o ano de 2021, se Deus quiser, né? E para responder a sua segunda pergunta sobre o porte de arma, se eu sou a favor ou não, se eu acho que vai acabar a violência, foi isso, não, acabar a violência não acaba, mas certamente que se nós tivermos direito ao porte de arma, é claro que não é qualquer um que pode ter o porte de arma, direito ao porte de arma, tem que passar por um procedimento legal dentro de tudo aquilo que dê a condição psicológica ao cidadão de andar com a sua arma para onde for, eu sou totalmente favorável, sou totalmente, que vai resolver não, porque o problema da violência, para ser resolvido nós precisamos mudar o ser humano, trabalhar o ser humano, trabalhar o ser humano, formar o ser humano, buscar o fazer do ser humano ser humano de verdade, é isso que precisamos, né? Trabalhar a alma, o espírito, fazer as pessoas terem conhecimento do que é ser humano de verdade, respeitar uns aos outros, amar ao próximo, as recomendações estão no sermão da montanha, para que a gente tenha uma vida melhor e para que o mundo seja melhor de verdade, porém, eu só quero dizer o seguinte, eu sou a favor do porte de arma, porque já anda muita gente armada por aí, colocando em risco o cidadão de bem, o cidadão está dentro do seu carro, dentro da sua casa, ou em algum ambiente, aí chega um elemento armado, pinta e borda, todo folgado, praticando atos dos piores, de alta covardia, e o cidadão fica ali imobilizado porque não tem uma arma, não, sou totalmente a favor, desde que também exista um critério, como nós já sabemos que existe, para que você possa portar sua arma, sua arma, que haja uma condição psicológica, que a pessoa não possa estar armada utilizando bebida alcoólica, que se utilizar bebida alcoólica, aí se for pego a arma é apreendido, tem que ser por aí assim, essas coisas, tá? Sou totalmente a favor, acho que não vai resolver, mas pelo menos vai evitar que muito bandido continue fazendo o que está acontecendo atualmente no nosso país. infelizmente nós estamos numa situação terrível, triste com relação a essa questão. Jean, muito obrigado, um abraço, dê like, compartilhe para outras pessoas se inscreverem também no canal. Grande abraço para ti, rapaz, obrigado aí, tchau, tchau, desculpa eu ter custado a dar a sua resposta, porque foi onde eu encontrei um tempo, tá? Grande abraço para você e Feliz Natal! Tchau! 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 Obrigado.